Terminei, 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 terminei a comida dos nossos irmãos moradores de rua Terminei gente de fazer essa comida deliciosa com muito amor Deliciosa com muito amor, no coração essa comida dos nossos irmãos Terminei gente, deliciosa a nossa comida dos nossos irmãos 50 marmitas, deliciosa Obrigada a cada um de vocês que estão me ajudando nesse ato de amor Você viu que eu fiz até uma rocha aqui? Terminei, 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 terminei A comida dos nossos irmãos moradores de rua Terminei gente de fazer macarrão A marionese ficou uma delícia, feita com muito amor e carinho Eles vão amar Então, beijo no coração de cada um de vocês Juntos nós somos mais fortes, o pouco com Deus se torna muito e muito obrigada por tudo Juntos somos mais fortes, viu? Olha que delícia, macarrão com frango e maionese Tudo feito com muito amor Um beijo no coração de cada um de vocês Olá pessoas maravilindas Estou aqui já fazendo a omelete Para colocar nas marmitas dos nossos irmãos Olha aqui, tomate, cebola, salsa, orégano O sal aqui já está, o ovo aqui já está com sal Agora bora colocar o tomate Gente, esse omelete fica muito gostoso Eu aprendi a fazer esse omelete Quando eu trabalhava na escola, fazendo merenda para as crianças Aí, tinha lá no cardápio, omelete E tinha esses ingredientes Eu comecei a fazer assim e eu amei, gente Está muito gostoso Fica uma delícia, gente Esse omelete, olha aí, que delícia Muito bom Olha aí, gente, aquela mistura bem misturadinha Todos esses ingredientes Tomate Salsa Orégano Cebola E sal Gente, fica muito bom esse omelete Vocês tem que provar, gente Fazem aí na sua casa E me avisem depois Tá? Como que ficou, se vocês gostaram Aí, gente, para fritar Eu frito em quantidade pequena Eu não frito tudo de uma vez Eu vou fazendo aos poucos, ó Coloco um pouquinho de óleo na panela Coloco o quê? Três conchas de ovo, da omelete, né? Do ovo mexido E passo aos pouquinhos Vou colocando numa panela, no recipiente, né? Aos pouquinhos Olha aí A primeira remeta já está saindo O cheiro é maravilhoso, né, bicho? Olha que delícia, gente Aí eu tiro esse Coloco em outra panela E coloco mais E assim até acabar todo o ovo Eu frito bem aos pouquinhos, gente Fica muito mais saboroso E está pronta A nossa O nosso ovo mexido Das mamitas Dos nossos irmãos moradores de rua Feito com muito amor e carinho Juntos somos mais fortes O pouco com Deus se torna muito Muito obrigado a cada um de vocês Que está me ajudando A continuar A levar amor Ao próximo Beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus Cozinhando com amor Meu coração Eu passo com muito carinho A comida para os nossos irmãos Terminei Terminei, terminei, terminei Terminei, terminei, terminei A comida dos nossos irmãos Morador de rua Gente, hoje eu fiz Arrozinho Bem temperadinho Feijão E frango Empanado, gente Com muito amor no coração Eu agradeço a Deus Por mais um dia Poder levantar Por mais um dia Poder cozinhar A comida dos nossos irmãos, gente Estou muito feliz E agradeço a cada um de vocês Que estão me ajudando Sozinha, gente Eu não seria capaz De dar continuidade Terminei, terminei, terminei Terminei Terminei, terminei, terminei A comida dos nossos irmãos Morador de rua Terminei, gente Gente, esse é o cardápio Esse é o cardápio de hoje Um arroz e um feijão Um pranguinho com batata Delicioso Hum, que delícia Obrigada a todos que me ajudaram até aqui Obrigada a cada um de vocês Juntos somos Não é forte Um beijo no coração de cada um de vocês Fique com Deus Terminei Terminei, terminei, terminei Terminei, terminei, terminei A comida dos nossos irmãos Morador de rua Com muita mão no coração, gente Beijo Terminei, 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 terminei Terminei, terminei, terminei A comida dos nossos irmãos Morador de rua Hoje, pessoas maravilindas Nos seguimores Hoje a gente vamos De baião de dois Para as marmitas dos nossos irmãos Olha que delícia, gente Hum, feito com muito amor e carinho Olha que delícia, gente O baião de dois Feito Para nos levar na marmita dos nossos irmãos Uma delícia Terminei, terminei, terminei Terminei, 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 terminei A comida dos nossos irmãos Morador de rua Gente, pessoas maravilindas Pessoas maravilhosas Estou aqui já Com a comida feita macarronada Olha essa macarronada, gente Macarrão com salsicha Feito com muito amor e carinho, né amor? É Ó, nós iremos levar hoje Macarronada com salsicha E os Panetone Iremos dar Panetone Irmão Morador de rua E tá tudo pronto aqui, pessoal Arroz Feijão Frango ao molho com matata Gente Olha o feijão Caldo grosso, tá? Olha aí, ó Delicioso Meu irmão Meu irmão está aqui hoje me ajudando Olha que delícia, gente Feito com muito amor Hoje a mamita vai ser dessa maneira Com muito amor e carinho E eu ainda vou levar Banana de sobremesa Pessoa maravilhina Muito obrigada Fiquem com Deus E muito obrigado por tudo Juntos somos mais fortes Terminei 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 Cuida dos nossos irmãos Amorador de rua Gente, terminei Que fazer aqui o almoço Dos nossos irmãos Tá eu aqui Meu filho Pablo Está me ajudando hoje Gente Está muito delicioso Hoje eu fiz Estrogonofe de salsicha Tá bom, Pablo? Tá maravilhoso Maravilhoso Vamos lá, gente Ó O arroz O estangranafe Olha, gente Que cremoso E a batata palha, gente Que delícia Olha aí Como vai ficar Essa mamita de hoje Uma delícia Gente Juntos somos mais fortes O pouco com Deus Se torna muito E muito obrigado Por tudo Olá, pessoas maravilhindas Já estou aqui Com quase tudo pronto Aqui já está O arroz Juntos prontos Gente O arroz Aqui É o frango Com milho E batata Está tampadinho aqui Porque não está estando tudo E aqui é o feijão, gente Gente Estou fazendo Essa comida Deliciosa Para levar Para os nossos irmãos Eu conto Com a ajuda De vocês, gente Porque está muito difícil Para continuar A situação está muito difícil Eu conto com a ajuda De cada um de vocês Toda ajuda É bem-vinda Tá bom Muito obrigada Por tudo Fiquem com Deus E que Deus abençoe A cada um de vocês Beijo no coração Gente, está tudo Uma delícia Terminei 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 A comida Dos nossos irmãos Morador de rua Terminei, galera Já que você está levando O almoço Para eles Olha a comida Gente Um arrozinho Bem fresquinho Com aquele temperinho Delicioso Que eu adoro Um feijãozinho Caldo grosso Maravilhoso Olha aí, gente Esse caldo desse feijão Eu adoro E aqui, ó Um franguinho Olha o caldo, gente Olha que delícia Um franguinho Com batata E milho, gente Olha que delícia Muito bom Pessoas maravilhindas Muito obrigada Eu conto com a ajuda Olha a comida Uma delícia Macarrão com salsicha E purê de batata Gente, olha que delícia Feito com muito amor E carinho, gente Gente, me ajudem Me ajudem A continuar Levando essas mamitas Tá difícil Tá muito difícil As condições Mas se a gente Se ajuntar Fazemos uma corrente do bem Iremos continuar E além disso Iremos alcançar Muito mais Pessoas necessitadas Gente Sabe por quê? Porque juntos Nós somos mais fortes E o pouco Com Deus Se torna muito Eu conto Com a ajuda De cada um De vocês Pra continuar Levando Vamos ver Como que ficou O nosso baião de dois Olha aí, gente Já está Quase pronto Ainda falta Aquele toquinho Depois que tiver Assim já O arroz cozido Junto com todos Os ingredientes Olha que lindo Olha que delícia Aí você vai Colocar Um pouco De Mussarela Olha que delícia Que delícia Gente Olha que delícia Hum Aí você vai Mexer Essa mussarela Já tudo pronto Olha aí, gente Que delícia Olha aí, gente Está prontinho Pronto Para ir pro prato Hum Que delícia Hum Fácil Rápido E fica uma delícia Se vocês gostaram Dessa receita Merenda Eu estou com fome Eu quero merenda Macarrão com salsicha E guaraná Macarrão com salsicha E guaraná Hum Que delícia Gente, eu já fiz O macarrão com salsicha Pro Gabriel Ele já vai experimentar Macarrão com salsicha E guaraná Gente, ele vai dar Nota Eu estou morrendo De medo De verdade, gente Será que ele vai gostar Coloquei pouco sal Para Porque ele é uma criança Saudável Fiz tudo pela medida Vamos lá, Gabriel Experimenta esse macarrão E Come mais Come mais, meu filho Saboreia, vai Meu Deus do céu Nota 100 Ele deu Nota 100 Ele deu Nota 100 Dá uma dancinha aí, Gabriel Fala Nota 100 Nota 100 Nota 100 Que delícia Macarrão com salsicha Nota 100 Nota 100 Nota 100 Pode comer, meu filho Vai, come tudo Tá bom Se quiser mais Tem mais, viu Obrigado, viu Obrigado pela Nota 100 Você é Demais